Que já me pediu aqui, os deputados que irão lá se inscrever, porque nós chegamos cedo, viu? Então, deputada Janete Carpim Baribes. Está certo, deputada Jô? Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas em 2007 para a conscientização acerca desse tipo de deficiência, ainda pouco abordado e conhecido pela sociedade em geral. Acredita-se que a doença atinja cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, 2 milhões de brasileiros, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Resultado da incansável mobilização de pais de autistas e da sociedade civil, em 2012 foi sancionada a Lei Berenice Piana, Lei nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, e estabelece diretrizes para que essa política se concretize. No entanto, o decreto que a regulamenta precisa de correções, já que, segundo pais e entidades representantes, o tratamento não poderá ser feito nos centros de atendimento psicossocial, pois estes não têm condições de atender às especificidades próprias do autismo. Como o transtorno é caracterizado como uma deficiência múltipla e complexa, seu tratamento não poderia ocorrer no mesmo espaço de assistência a dependentes químicos e portadores de doenças mentais. As Associações de Amigos de Autistas, AMA, reivindicam a aprovação de duas propostas de emenda à Constituição que tramitam nesta Casa. Uma é a PEC 347 de 2009, que garante acesso à educação especializada para portadores de deficiência sem limite de idade ou nível de instrução. Outra é a PEC 528 de 2010, que assegura renda mínima para pessoa com deficiência intelectual múltipla ou autismo. Também nesta Casa, projeto de lei do Senado 5501 de 2013, que obriga o SUS a adotar um protocolo de saúde, estabelecendo padrões para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. Estas propostas já têm meu apoio, meu voto favorável. Por fim, senhor presidente, tramito meu carinho às Associações de Amigos dos Autistas, especialmente à AMA do meu Estado, o Amapá. Para concluir, senhor presidente, os pais, mais do que ninguém, os pais têm compromisso com esse trabalho que realizamos aqui na Câmara Federal. Muito obrigada, solicito a divulgação dessa minha fala na Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.